Hoje eu vou dar 5 dicas pra você começar a jogar de Caitlyn no Wild Rift. E essas dicas são mais focadas em noção de jogo, aproveitar o kit da campeã de forma inteligente, então, let's bora! A Caitlyn é uma campeã recente no Wild Rift, mas que ela já tem algumas coisas que você pode trazer do LoL PC, algumas coisas que funcionam muito bem no LoL PC, e que seria bom que você já aprendesse desde o começo, pra que no Wild você já fizesse de forma correta, tá? Ela não é uma campeã complexa, o kit dela não é muito difícil, o dano, como você vai encaixar na Steam, faz, ela não é uma campeã difícil de se jogar, mas pra você jogar com ela de forma inteligente, e aproveitar bem do kit da campeã, é algo que requer, às vezes, um pouco mais de tempo. Então, talvez com esses atalhos aqui, você já consiga ganhar um tempo melhor e já aproveitar o máximo da campeã desde o começo, ou pelo menos chegar próximo disso. Essa é a ideia desse vídeo, tá? E a primeira coisa, eu vou até deixar um boneco inimigo aqui que a gente vai usar em algum momento, tirar o coitadinho do oranguejo aqui também, iria pra não atrapalhar. A primeira dica é, não fique guardando a ultimate da Caitlyn o tempo todo pra finalizar um alvo, tá? Ah, como assim, maquinário? Porra, a ult da Caitlyn é pra finalizar um alvo. Mais ou menos. O normal de você fazer uma teamfight é o quê? Você causar dano no campeão, né? Sei lá, gastar todo o kit dela, aproveitar e, pô, deu todo o dano. E aí, quando ele tá fugindo, você vai lá, manda a ultimate e finaliza, certo? Isso é até verdade, só que... Até um certo ponto, tá? Por quê? Em muitos momentos, você vai perceber que você vai guardar ultimate pra teamfight. E aí, você vai falar assim, pô, vou pegar o alvo que tiver fugindo e vou lutar ele. E aí, teamfight vai se desenrolar de vários jeitos, vão acontecer várias coisas, você vai ser focado e um monte de coisa vai acontecer e você não vai conseguir lutar ninguém. Aí, você fala, putz, cara, não vi ninguém com a vida baixa, simplesmente não achei uma oportunidade. Aí, você volta pra lane, vai farmar, vai fazer tudo que você sempre faz. Aí, você tá guardando ali. Aí, na próxima teamfight, você fala, agora eu vou usar. E aí, você começa a mesma coisa. E bate o adversário, e gira pra um lado, e gira pro outro, e não sei o quê. De repente, você sai correndo com a vida baixa, flechou, já não tem um campeão ult pra colocar ult, e você fala, porra, de novo, guardei meu ultimate. E aí, quando você vê, você já tá umas 4 ou 5 lutas sem conseguir lutar, porque você não achou espaço em alguém com a vida baixa pra você dar o KS, né? Ou last hit. Então, isso é um problema de alguns jogadores de Caitlyn. É você ficar guardando o ultimate dela pra esse momento. Porque, às vezes, esse momento não vai acontecer. Então, coloque na sua cabeça. Às vezes, é melhor você garantir uma assistência do que esperar uma kill que nunca vai chegar, tá? Não tô dizendo que você vai gastar sua ultimate à toa o tempo todo. Mas, dependendo da teamfight, é melhor você combar. Você vê que, de repente, tem um alvo que o pessoal já tá mirando nele, que tá vindo controle de grupo, tá vindo um monte de coisa. Esse é o alvo da teamfight. Você ainda nem chegou perto, não tem o que você fazer, já começa a fight lutando. Porque você ajuda a combar. Manja? Você já dá aquele dano extra que, às vezes, é o que faltava pro seu time finalizar o alvo. E você não vai ser a pessoa que não vai finalizar. Às vezes, você vai ser um dos primeiros danos. Você vai começar a teamfight, pum, e aí o outro já veio, cachou o controle de grupo, e aí, quando você chegar, esse alvo aqui já morreu. Você não conseguiu pegar a kill nele. Não tem problema. Você garantiu, pelo menos, uma assistência pra você e pro seu time. Esse é um erro que muitos jogadores de caitling cometem, tá? De ficar guardando a ultimate dela sempre pra finalizar um alvo, e às vezes, você não vai achar esse alvo. Tem muitos jogadores, inclusive, no UPC, que eles vêm pra rota, muitas vezes, e eles já começam lutando pra deixar o alvo com a vida baixa e deixar ele desconfortável na rota. Pra que ele não fique tão na frente. Não com a vida baixa. Ele não vai ficar com a vida baixa se ele tomar uma ultimate de vida cheia. Mas, vamos dizer que ele tá com a vida cheia ou próximo disso, se você dá uma ult e ele perde bastante vida com isso, talvez ele já tenha que ficar com mais medo na rota. Porque tá você e seu suporte aqui e ele já tá com a vida um pouco mais debilitado. Ele vai ter que ecoar, vai perder um farm. Então, existem formas de você utilizar a ult da caitling de um jeito mais inteligente e não sempre só pra finalizar um alvo. Senão, você vai guardar ela, às vezes, por dois, três, cinco minutos e não vai ter usado uma vez a ult dela, tá? A segunda dica é sobre siege. Siege é, basicamente, um cerco à torre. Tá? Quando você... cria um cenário pra que você tente levar essa torre aqui do time adversário, você tá fazendo um siege. Não por levar a torre, mas por ganhar espaço, por fazer um cerco onde o adversário vai ficar ali, entre aspas, embaixo da torre tentando defender enquanto você e seu time, né? Tá pressionando pra que vocês garantem aquele objetivo. Tá? Você tá fazendo um cerco àquele objetivo que no momento é a torre. Então, quando isso acontecer, você precisa começar a usar as traps da Kate de forma mais inteligente, tá? O que seria essa forma mais inteligente? Eu vou limpar essa wave rapidinho pra mostrar pra vocês o que seria um... um jeito mais efetivo. Você pode colocar uma armadilha aqui, outra armadilha aqui e outra armadilha aqui, por exemplo. Tá? Eu nem fiz tão perfeitinho, mas, ó, coloquei em três lugares diferentes. Você viu que eu fiz uma linha na torre? O inimigo que estiver aqui, ele não pode pisar nessas traps. Então, ele vai ficar meio desconfortável. Ele não pode passar muito daqui, ó, pra te dar ataque básico. Porque se ele pisar aqui, ó, ele vai ficar preso, você vai dar muito dano nele, você vai encaixar muitas vezes um combo e o adversário já vai ter que parar. Já vai ter que recuar a defesa que ele tava fazendo. Imediatamente. Então, fazer... colocar as traps em linha é uma ótima alternativa nesses casos. Tá? Veio aqui, veio aqui, colocou aqui, pronto. Já tem aí três lugares aí que o adversário consegue passar. Com isso, ele vai ser obrigado a ficar nesse canto aqui, ó. Ele vai ter que vir pra cá, pra esse cantinho da torre. E aí, se o adversário estiver naquele cantinho da torre, é muito mais fácil de você usar uma esquina em linha reta e pegar todo mundo. É muito mais fácil do seu time jogar as skills todas nessa direção. Então, você cria um cenário onde ele não pode pisar nas armadilhas e você obriga ele a andar pelo lugar que você quer. E o lugar que você quer é um lugar favorável pra você e seu time usarem todas as skills. Então, isso é um jeito inteligente de usar as armadilhas dela. A mesma coisa serve pra defender. Às vezes, você precisa defender a torre. O que você vai fazer? Você coloca uma linha de armadilhas. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Você não precisa fazer essa linha perfeita onde eu tô colocando, mas eu tô dando um exemplo. Você tem aqui, ó. Bom, esse jogo de armadilhas, por exemplo. O adversário, ele não vai conseguir andar muito pra frente pra levar a torre. Ele vai ter que pisar em alguma delas. Ah, mas ele consegue vir aqui e dar a volta. Você vê que ele tá se colocando num lugar onde ele fica muito fácil pra tomar skill. É muito fácil todo mundo mirar skill nesse canto do que ficar 4, 5 jogadores aqui, ó, andando no mid e desviando de skill shot. Você concorda que é muito mais fácil você ficar aqui e não tomar nenhuma skill do que você vem pelo canto, pelo flanco e aqui você pode tomar tudo. Ou você vem por esse canto aqui, ó, pra tentar bater na torre e aqui você toma tudo. Você limita a área de ação do adversário e fica muito mais fácil de todos vocês usarem skill naquela direção. Então, essa é uma forma de defender sua torre, por exemplo. Tá? Então, cria esses cenários que você pode obrigar o adversário a andar onde você quer. E isso serve também pra controlar objetivos, tá? Eu dei esse exemplo, mas às vezes você vai querer controlar aqui o dragão. E aí você fala, ah, é? Então, beleza. Vou colocar aqui, ó, duas armadilhas. Três armadilhas. Sei lá, coloquei muito em cima, acho que ficou estranho, o pessoal vai passar. Coloquei três armadilhas aqui. Pronto. Alguém vai ter que pisar em uma dessas traps. Às vezes você pode colocar mais avançado. Você pode colocar aqui, ó, pra defender. Às vezes você pode colocar as armadilhas aqui. Lembrando, você não tem tantas armadilhas no começo do jogo, então você precisa usá-las de forma mais inteligente. Tá? Você não tem muitas. Mas, no final do jogo tem a armadilha upada até o máximo. Então você coloca em uns lugares que você cria um zone. Às vezes esse zone é até de uma direção só. O pessoal tá vindo tudo ali por baixo do rio. Você vai lá, posiciona as armadilhas. Cara, eu não sei posicionar as armadilhas ainda certinho a ponto de fazer uma região perfeitinha. Tanto que essa aqui ficou uma merda. Mas eu acho que a ideia vocês entenderam. Coloquei quatro armadilhas aqui. Pronto. O pessoal de baixo não vai conseguir entrar no dragão sem pisar pelo menos em uma ou duas dessas armadilhas. E aí é a hora que você vai abusar e vai encaixar todo o combo. Então use suas armadilhas ao seu favor. Principalmente na hora dos objetivos. Na lane você vai utilizar no pé do cara. Você vai jogar em lugares onde ele pisaria para farmar e ele acaba pisando na sua armadilha. Então na lane é diferente. Mas na hora dos objetivos você pode criar essas linhas no mapa onde o adversário não vai poder passar sem pisar nela. A terceira dica é abuse do range do ataque básico dela o máximo possível na lane. Eu coloquei o bot aqui para a gente ter como exemplo. Imagina que a gente está jogando na dragon lane. Eu estou usando mid aqui porque eu estou no modo train. Mas a gente está na dragon lane e aí toda vez que o adversário for farmar e esse bot não vai porque eu estou muito nível na frente mas toda vez que o adversário for farmar você precisa tentar encaixar uns poucos nele. Por que? Porque a Caitlyn tem um dos maiores ranges do jogo de atiradores eu acho que no hard já é o maior porque a gente não tem nenhum outro com range maior. Tudo bem eu estou de canhão aqui eu peguei esse exemplo aqui só para a gente poder fazer as coisas certinho mas de qualquer forma o range da Caitlyn o range da Caitlyn é o maior do jogo. Pelo menos no momento no hard ainda é. Então você precisa quando você estiver farmando e o alvo der um passinho para frente esse bot não vai que eu falei pela diferença de nível ele não vai mas quando ele vier dar um passinho para farmar você tem que dar um ataque básico nele e aí ele vem farmar de novo outro ataque básico nele ah ele vai pegar o last hit aqui nesse minion ataque básico nele aproveite para encaixar esses danos que na maioria das vezes você vai conseguir trocar com o seu alvo sem que ele troque de volta porque ele não tem range para isso então você vai dar um ataque básico nele e vai recuar ele não vai conseguir te bater de volta ele não vai conseguir porque ele não tem range para isso ah ele está indo farmar um ataque básico nele e recua um ataque básico nele e recua aproveita das moitas muitas vezes para você estacar a passiva mais rápido dá um ataque básico e recua no suporte não só no atirador mas no suporte de adversário a Caitlyn tem esse papel de machucar bastante o adversário na fase de rotas e complicar o farm dele e aí toda vez que ele perde um pouquinho de vida um pouquinho de vida farmando um pouquinho esse pouquinho em pouquinho chega uma hora que ele está com a vida mais baixa e vocês conseguem engajar se o seu jungle gankar pode dar bom então aproveite desse range dela na rota para encaixar esses pequenos danos no adversário que faz muita diferença vocês vão perceber que na hora de um gank na hora de uma teamfight ou na hora de uma troca normal vocês vão ter muita vantagem por estar com a vida cheia e o adversário não uma quarta dica é utilize o headshot da passiva dela no momento certo você está vendo aqui que eu tenho 3 stacks no momento então 4 stacks embaixo ali da minha mana você está vendo que está subindo 5 stacks opa na stack 6 stacks fiquei vermelhinho não fiquei? isso significa que eu tenho um tiro fortificado da passiva dela o meu próximo ataque vai dar muito dano quando você estiver nesse momento se você puder não vai ser sempre que vai dar tenta encaixar esse dano no adversário não perca a farm por conta disso não falhar eu vou deixar de farmar porque eu quero tentar dar um ataque básico no meu oponente não faça isso mas se você tiver condições se ele estiver farmando se ele estiver tranquilo se você tiver condições de fazer isso avança um pouquinho e tenta encaixar esse dano nele porque esse é o seu dano mais forte da lane então se você conseguir encaixar ele muitas vezes vai fazer uma baita diferença naquilo que eu falei de machucar na vida dele aos poucos lembrando que quando você está numa moita você estaca o ataque básico dela duas vezes vou até colocar um bot aqui para vocês verem quando você está dentro da moita 2, 4, 6 estaquei já estou com a passiva de novo e aí nessa hora você vai e dá aquele ataque básico nele e machuca demais então utilize essa passiva dela ao seu favor não só para farmar mas também para machucar o oponente desde que você não perca a farm para isso e uma última dica é faça o uso inteligente da terceira skill dela dessa terceira habilidade aqui porque na maioria das vezes o que você vai fazer é isso o algo está na sua frente você vai recuar e vai bater nele é o básico do que a gente vai usar essa skill mas ela tem outras utilidades também por exemplo as vezes você está indo atrás dele porque ele está fugindo vamos dizer que aquele bot ali está fugindo de você você está correndo atrás dele ele está correndo ele está correndo se você usar a skill para trás percebe que você ganha um certo movimento para você chegar nele mais rápido então se você estava vindo em uma velocidade e você usa você já se aproxima muito mais do algo você vai usar essa skill muitas vezes dessa forma de forma ofensiva para ir para frente para você chegar mais perto do algo que está fugindo as vezes esse mais perto é o suficiente para você já encaixar a ultimate então é uma forma inteligente de usar a skill dela outra forma inteligente as vezes você passa paredes usando essa skill você viu que eu passei uma agora então você está lá caetando caetando e aí você quer fugir vem pela parede não é toda a parede no jogo uma parede mais grossa essa daqui eu não sei se vai não vai porque é uma parede mais grossa você não vai passar qualquer parede aqui imagino que também não vai essa daqui ainda está no limite vamos ver se essa parede daqui vai foi também você viu que essas paredes que na teoria são um pouquinho mais grossas ela ainda está passando então você usa a skill dela para passar algumas paredes que vão te reposicionar na teamfight para um lugar melhor e isso vai te ganhar um tempo no mapa às vezes você só precisa fugir mesmo e você está fugindo para um lugar meio estranho e você vem aqui pronto já estou embaixo da torre já estou protegido então aprenda a usar essa skill dela de formas diferentes isso vai te ajudar bastante e é um diferencial da catering que você pode usar e não só para bater no alvo adversário para dar esse ataque lógico isso é importante mas às vezes você vai poder usar de uma forma criativa também deixa o likezão se você gostou do vídeo deslike se você não gostou se inscreve no canal também meio chato pedir isso mas pô se você chegou até aqui uma vez seja inscrito se você não é está vacilando se inscreve no canal tamo junto muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja em um próximo vídeo e aí